Vem comigo pela última vez, 4, 3, 2, 1, vai Corinthians! Vai Corinthians, vai Brasil, vai avião! Vamos ver onde a Laude vai cair, a Laude já caiu em Crossroads ali aparentemente, né? Caiu ali pra Cross, perfeitamente, a Laude fazendo a movimentação, a Dranix caindo com eles também em Folha, acompanhando os Samurais, dropando muito cedo também, Flash agora, vai explitar Samurais, vai trabalhar no split a galera da Samurais? Talvez! Aparentemente, o que é normal deles, eles têm essa característica que particularmente nós vivemos aqui, eu não gosto de splitar logo no início pra tentar lutar mais rápido, acho uma taxa gulosa. E olha, esbornar, meu amigo, eu acho que o Corinthians esperou esbornar e cair pra cair junto, hein? Será? Será? Eu acho, hein? Olha, agora já veio no duelo mais uma vez, olha como vem ainda a Vini! De olho! Na tela, Bradó, que já caiu! Bayern foi quem pegou a eliminação! De MP40 ainda o Will tá muito cedo, não tem colete, não tem capa, não tem nada demais ainda, galera da Laude! Difícil olhar a situação já com um a menos! Vem o Bay, da Dranix, o Will dentro da casa, já vai rolar o ruxadão pra cima deles, são dois jogadores tentando sair dali o Bay! Tentando sair, o outro da Laude já tá derrubado também, nada que ele possa fazer! Vini vai correndo como se não houvesse amanhã, o Bayer não vai deixar barato, voltou! Boa, Vini! Grosseria, mas Laude! Voltou pro lobby pela última vez e se despede do Mundial! Cai a equipe da Laude, gostei da skin, cai a equipe da Laude aí, não faz uma boa última queda, cai na 12ª colocação, complicada a situação da Laude, mas representaram muito bem o Brasil até o momento no Mundial! Sem sombra de dúvida! Meu amigo do céu, que trocação, né? Pô, mexiquém, é difícil, né cara? É, é muito difícil comer de game! Eu queria ver como que tá Sbornaia e Corinthians, que foram as duas equipes, são as duas equipes que brincam, olha só, Sbornaia tá sozinha, 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 lá em Fields tem ali a equipe próximo e o Corinthians também, lá em Forge, segurando esse movimento! Tá abandonado, é! Caiu na calma muito boa, né? Forge, pode ir pra qualquer lugar ali, né? Bastante loot também, ocupadores de colete, reveladores de safe também, que foi a calma padrão que eles fizeram aqui no Mundial, né? Deu a trocada agora, ninguém pegou mais cara ainda, vem level up, coletinho 2, capa 3, perfeito! E o Pires continua! Pires manteve o Pires então, perfeito! De olho ainda, não dá pra ter uma ideia, não tem capa ainda no Bru ali, eu vi, pela pista de ski, olha a meme! Perfeito, o Jonas também, momentos iniciais, né? A Laude já foi eliminada, ok, caiu junto, num lugar onde não tinha nem tanto loot assim, né? Um lugar incrível de loot, não dá pra dizer que era isso, Mexas vai pegar o coletinho, tudo bem, tudo na boa! Agora fica a expectativa, já já teremos imagens aí do mapa um pouco mais aberto, pra gente ver onde que a Sbornaia caiu, né? Por quê? Eu gostei muito do que o Folha falou, pro Corinthians não é o título ou nada! Então vamos esperar a Sbornaia de cair e vamos pra cima deles! Tá lá, ó, a Sbornaia realmente caiu ali perto de Fields, enquanto o Corinthians caiu em Forge, só que aí, meu amigo, olha como tá isoladinho a equipe da Sbornaia, Tietchan! Sim! Completamente sozinha, teoricamente bem posicionado, né? Próximo do meio do mapa, então bem posicionada pra fazer uma rotação, seja qual for a Safe Width! A não ser que feche pra central, né? Aí complica pra todo mundo! É verdade! Fecha ela! Mas foi o que você falou, complica pra todo mundo! Pra todo mundo! Porque não! Não, sim! Talvez não pro Corinthians, porque ele pega a casa ali da beirada do Rio ali! Oba! Fechou! Mas fechou cirurgicamente bem pras Bornaia! Pode pegar celeiro ali! Tudo tá dando certo pra eles! Tudo tá dando certo pra eles! Tá dando certo pra eles! Mas nem sempre quem tá no meio da Safe ganha! Nem sempre quem tá no meio da Safe ganha! Porque todo mundo quer chegar no meio da Safe! E ainda mais quando é uma Safe tão cedo no jogo, né, Widthão? E também tem muitas equipes que vão muito no tático, tem muitas equipes que gostam de pegar o centro da segunda Safe, mas não da terceira! Né? Vai muito no tático disso também de cada equipe, de posicionamento! O medo é fechar pra cima do morro, né? É! Aí complica! GMP40 aí! Então agora sabe do posicionamento da galera da Flash! Tá trabalhando, hein? É com esse game aí! Colete 3 é apelação, hein? Sim! É um colete apelão! Olha o Ethan na câmera de baixo! O cu na câmera de cima! Na câmera aérea na esquerda! Você acompanha! Movimentação Ethan! E toda a galera da Illuminate! Volta pra dentro da casa! Uhum! De olho ainda! Vamos vendo! Minow na câmera de cima! De MP40! É uma arma que a essa distância... Ela não é tão eficaz assim! Maschuca! Dá um capa ali! É 40 de dano! E dá pra fazer o roxandão também! Com certeza! Dá uma machucada sim! Mas eu digo assim! Ela não é incrível! É! Não é uma Scar! Escarna essa distância! Sem dúvida! Eu particularmente no meu estilo de jogo, não estou falando de melhores e piores, no meu estilo de jogo eu prefiro a MP40 a uma M1014! Por exemplo! Com certeza! Eu particularmente prefiro! Acho que 90% dos players jogam de MP40 em vez de M1014! Minow agora levantou um gelo por ali, ele já tinha um guardadinho! Busca o corpo de dentro da arma long no high ground! Caraca! Não tem como! Tem um colete 3 e um capa 2 e os caras querem ir pra cima, querem amassar mesmo! Ainda mais começo de game! É pecado não olhar! É! É começo de game, mas fim de mundial! Fim de mundial! É uma queda decisiva! É amigo! Aqui é aquele clima! Eu não falo os gritos da Pro League! Aqui é Mandakaru! Em cada esquina uma tocaia! Essa trocação aí que eu quero ver, hein! Olha agora o Zbornai até no duelo! Zamaru! Deu um gelo por ali! Vamos pra cima deles! Wipa os russos! Começou a tomar um dano! Já pegou o cover! O 68 de vida! A arena fazendo barulho! Zamaru continua correndo! Não veio ninguém pra cobrar! Bala pra cima dele, Devil! Da Guarita! Chegou a eliminar o Zamaru! Confesso que eu não consegui ver daqui! Mas vai avançar! Tá com pecado não olhar! Conseguiu segurar o posicionamento da casa do Morro! É! Saiu da render ali, né? Perdeu o posicionamento! O tipo que... Olha! Meu amigo! Meu Deus! Completamente aberto! Já caiu o primeiro boneco! Nossa! Volta pra derrubar ele por ali! Pegou! O Devil é o estrangeiro mais brasileiro do mundo nesse momento! Vou levar pra sair comigo hoje! É por minha conta! O pessoal da Dranix hoje vai ser abraçado pela torcida! Dranix! O Idizão mandou avisar que hoje o convite tá feito! Tá liberado, hein? Pode cobrar tudo se quiser! E o radar espantou outro jogador, hein? Vamos vendo! Agora só falta o buia! Triple kill também por ali da Dranix! Só falta o buia do Corinthians! Vamos vendo! É a esperança de uma nação sendo representada nesse momento! Kadirov! Meu amigo do céu! Vai pegar outro time pela frente! E eles estão separados! Porque eles estão com medo de cair agora! Tá com medo, Radz! Vai, vai, pá! Agora vamos ver! É emoção demais nesse momento! Coração falando mais! Meu Deus! O cara saiu dali e correu! LGDS! Acabou que não fez uma leitura tão certa assim! Eles botaram... Correram pra um cara! Mas na verdade não sabe que é um cara, né? Tem que tomar muito cuidado! Mas aí é uma leitura também, né? É, não sei! Ele não esperava isso, eu acho, né? Talvez uma questão de leitura também! Olha o Kadirov tomando dano! Meu Deus do céu! Já tá chegando outro time e a gente... Meu Deus! Vamos ver no vovô! Tá, LGDS ainda! Trabalha aquela mini negativa! Essa é a seguinte parteira! Eliminado! Tá de sobra agora só um jogador da Esbornaia ainda vivo! Mas eles são muito bons em fazer isso! Eles se escondem até o final! E é realmente incrível! Mas lembrando que ele tá numa área de risco que todo mundo vai que é o celeiro, né? Quem é que não vai no celeiro quando passa na field? Me fala! É realmente um campeão incrível! Tem que tomar cuidado! Yoyo agora tomou ali um daninho interessante também! Vamos ver no Bayon! LGDS contra a Dranex por cima! Olha a Samurai tem um posicionamento bem interessante! Um high ground incrível ali em Brasília! Tem MP dentro da casa! Não tem muito que ele possa fazer! Saiu dali o Devil! Devil o herói brasileiro! Acabou de ser derrubado! Angu conseguiu vencer e levar a melhor nessa troca! Delta também vai ao rescate! Avançando em velocidade! Danis já começou a tomar mais um capo! O Angu vai colocar! Botou filinha! O Angu tá fazendo um estrago incrível! Olha a granada! A perfeitinha foi trabalhada! Nossa! Capturado esse Pokémon! É meu amigo! Pega essa Pokébola! Meu amigo do céu! Chegou o Corinthians agora! Lá vai ele! Fixa! Colocou o gel! Leve a bot começar a atirar! Olha o cara! Tentou correr! Pegou a negativa ali no alto da montanha! Tá tomando bala pelo outro lado ainda! Vai ele! Vai Level! Fixa também tá correndo mais na frente! Pires mandando muita bala! O Pires tá trocando com a galera! Não! Outra galera! Já tá comprando outra briga! Botou mais um! Dranis! Volta pro Lobby Bebê! É o que eu digo né! Aquele time que tá trocando chega a outro! Chega agora sim! Pra aproveitar pra fazer a pontuação! Ainda bem que era o Corinthians! Ainda bem que dessa vez foi o Corinthians! Faz o C de Corinthians! Fazendo o C de Corinthians! Fábulo aqui na Arena Carioca! Mandando nesse momento! Fixa no alto da montanha! E a tirolesa pra sair dali! O que eu fortemente recomendo a não fazer isso! Meu amigo do céu! É agora! É agora! É agora! É o que eu tinha falado! O que é o seguinte! É o que eu falei! Se não é Brasileiro que vai ajudar! É Argentino! É Equatoriano! É Paraguai! São os irmãos! Vamos! Vamos, Samurais! Vamos que o convite hoje tá feito pelo Edizão! Olha o jogo que faz o Messi! Ainda não encontrou! Colocou um gelo! Pra garantir no último segundo! Pega informação! Tá tomando pelas costas! Mais um gelo! Demorou um pouco o Alex ainda! Vai tentar correr pelo outro lado! Já pulou! E pulou! Peloou! 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 Volta pro lob, bebê! Agora, meu amigo! Só depende dele mesmo, Corinthians! O Corinthians agora precisa desse gol e é capitalizar o máximo de eliminações possíveis! Safe fechando! Lá pra mansão! Tem muita água nessa safe ainda! Foi o que eu falei! É complicado se fechar pra cima! Mas ainda bem que o Corinthians já tava lá abaçando Gerardo! Não! Olha a bala comendo o Alex! Colocou agora o esquadrão! Pelotão de fuzilamento! Chá de um gol! A eliminação! Cai! Mais uma! E time! Vai morrendo! Vai morrendo! E o Corinthians tá lá em cima! Vivíssimo! Os quatro vivos! São nove equipes nesse momento! Brasil! São 31 vivos! Não percam as contas! Hades! É importante lembrar que a Iluminate tá na terceira colocação! Muito próximo do Corinthians também! É! Então o Corinthians precisa do Buia! Precisa de eliminações! E precisa tomar cuidado pra não deixar a Iluminate passar! Com certeza! A Iluminate agora tá tomando muita bala ali fora da safe! Meu amigo do céu! E a torcida grita! Eu! Acredito! Eu! Acredito! Por cima ainda fixa mandando bala! Na câmera agora! O Brasil tá tirando por fixa! Raide esse gelo garoto! Isso aí! Boa! Duas eliminações ainda são 40 pontinhos! Pode eliminar mais! Passou um carro! Tá no aberto ainda! Meme! Mandando bala pra cima da AK! 109 no capa! Mack vai tentar sair também! Não vai pra lugar nenhum! O Corinthians pode tentar também dar uma roubadinha nas kills né? Nas kills né? Lá de cima! Pegando visão de todo mundo! E o Corinthians tá metendo bala pra baixo lá! Tá no high ground né? Sim! Tem o policiamento elevado dentro da safe! Tá tranquilo! Nasso! Pegou um cover! Roda o kit médico! Na câmera do Vega também acompanha! Infinity! A frente! Delta! Dentro da casa! Agora é a briga da Carly! Tá todo mundo tentando garantir a sua eliminação! Tá muito difícil aí pra Illuminates subir pra lá pro high ground né? Olha o Delta! Ragnar também machucado! Vega! Tem informação! Chegou o gás! Agora é pra sair daí! Não! Só avançou! Terminou de chegar na realidade! Conseguiu pegar informação! Sabe que o Ninja tá ali! Ele que respira com o auxílio de aparelhos! Tomando bastante calor do gás ainda! Vai começar a rajar! Ninja vai pra onde? Preparou um gás pra fazer! Ganhar um pouco mais de tempo! Vai ter que rodar mais o kit médico! Vai já tá porruchadão! Não! Alex agora mandando bala pra cima do Ruffy! Illuminates! É Illuminates que tá na troca! Eles precisam ser wipeados também, Folha! Exatamente! E quem tá lá? Pra tentar fazer isso? Samurai! A equipe que eliminou o último jogador do esbornaia! Olha no bro! Vai no bro apelão! Fixa também lá em cima! O MVP brasileiro! O General! O Mestre Jedi! Fixa! Com a Scar! New Kill Leader! Ark agora conseguiu pegar o top! Eliminação nesse momento! Eliminate vindo o combate! Jason! Jason! Peço perdão! Ali da galera! Da Infinity! Sempre já tava em pequenininha! São nove equipes! 27 vivos! O Fonidias continua bem posicionado nesse momento! Só o Buia em porta! Justin! Muita balaçada aplicada pra cima dele! Carlos no detalhe! Tati Grossa! A Mila Grossa! Como diz Murilão! Olha o VRC! Também caindo! Vem o Lança por ali! Tem que levantar o Level! É... É... Só corretindo aqui, Radisson! O Level Up pisou na mina! E acabou perdendo o colete! Perfeito! Então! Eu imaginei que fosse um Lança! Mas era uma mina ali! Ele tava majestosamente preparada! Mas o Level já levantou! Tá tudo certo! Só um coletinho pra ele! Pra ficar tudo bem! Vamos ver o Nasta agora muito! Aos gritos de EU ACREDITO BRASIL! Tamo fixo! Três eliminações! Pode pontuar um pouquinho mais ainda, né? Por conta de eliminações! Cada kill é 20 pontos, né? 20 pontos! 300? 300! Meu amigo do céu! É disso que a gente precisa! Sim! A gente precisa de mais skills agora! Infinity voltou pro lobby! Tamo vendo o Level Up! Uma eliminação na mão dele! Nobru! Tem no aberto ainda! Começa a manda bala nobru pra garantir mais eliminações! Mais pontos! Ethan! Opa! Opa! Acabou caindo ali o Ethan! Ethan! Boa! Boa! Tô inovando! Boa! Boa! Vamos ver no Carlos! Que isso! O próprio Carlos ainda na guarita! Vapo! Vapo! Zé Guaritinha! Meu amigo do céu! O Folha tá aqui meu amigo! Não tá aguentando mais de ansiedade! Dor de barriga e tudo! De olho o Pires com a WM! Amalfada na mão dele! Olha o Monkey! E a torcida grita! De olho ainda! Embala! Embala! Embala o Corinthians Brasil! Um pouco esplitado nesse momento! Leve um pouco mais atrás! Michael! Dia WM! Vai tentar só pegar a galera! São sete! Sete times vivos! Vinte e três ainda! Vem o Michael! Pires! Olha o Pires! Olha o Pires! Vamos! Pires! Meu querido! Autografa! Mais uma! Mais uma! No pezinho! Vai tentar garantir mais uma! Pires trabalhando com a WM! Precisa garantir essa eliminação! No aberto ainda! Nossa! Meu Deus! Dei-me cair! Esses vinte pontos! Pires parece que recebeu uma qual acabou voltando! Ele que derrubou o Angu! Só tem jogador de AWM no Corinthians! Que é esse meu Eucerol! Todo mundo ali! O Nobru! Level Up! É realmente! Esse excepcional não aberto! Agora vem o Level Up! Na troca! Tá bem esplitado! Olha o fixo que faz! Colocando o Carlos também no bolso! Samurai! Voltar pro lobby! São os instantes finais! Olha esse capa comendo! Lembrando que o Corinthians já tem 100 pontos garantidos! Eu acho que se ficar em segundo já tem uma chance imensa! Eu não faço ideia assim! Eu não faço ideia da pontuação que tava! Parei de contar! Não importa mais tática! Nobru tem que ser levantado! Nobru foi eliminado! Agora é coração! A safe fechou! Incrível leitura do Corinthians! Vamos vendo! Olha o Pires por cima! A galera não para de gritar! É mundial! O Pires acabou não conectando essa bala! Botou o roxinho no sol! Acabou não! Entrou no segundo também! O cara desceu ali! O DNP parece que tá malandro! Pixar! Mandando bala ainda! Cadê ele? Meu amigo do céu! Se eu não me engano o Corinthians precisa de 350 pontos! Raipa aí! Arena Carioca! Vamos! Essa é a hora de fazer barulho, torcida! Olha o Pixar! Olha o Pixar! Olha o Pixar! Vamos capitalizando! O Pires também caiu! Um Janinho veio! Parece que não! Precisa de segurar! Olha a drop! Éível! Pegou aí do cover até atrás! Nossa! Éível! Meu Deus do céu! É o segundo! É! Iluminati caiu! É a briga pelo Buia! Dois times! Dois x2! É pra acabar agora! Acabou caindo por ali também o Pixar! Boa! Level Up! O Brasil tá contigo garoto! Vai levantar o Pixar! Na tranquilidade total! Colocou o gelo! Tem que segurar! Tentou subir o capa! Level Up! Acabou não conseguindo! O Pixar ainda tá bem vivo! Será que ele vai conseguir nos últimos instantes? Vai trabalhar a granada! Vem o Brasil! PARA! LSE! LEVE! RESPEITA! LUNIA! Vapo! HADIS! INACREDITAVEL! É no último momento! É no sofrimento! É na desfeira! É no coração! Os Corinthians ganham mais uma! E olha como vibra! Meu Deus do céu! agora é excepcional corinthians arena toda fazendo o ser de corinthians agora quero ver geral meu Deus do céu acreditável olha a galera indo pra cima para comemorar com os jogadores Hades vai ser no detalhe mas eu acho que deu deixa eu sentar olha eu não queria falar não viu eu sou péssimo e matemática mas 350 pontos eu acho que oito que o e um boiá é quem sabe disso daqui a pouco 450 pontos eu tô ouvindo um grito de é campeão e olha aí eu só ganhou delírio meu Deus manda um abraço para o time lindo aí velho olha o abraço do Corinthians o choro da galera pode chorar pode chorar mandar um abraço também para o Luciano o treinador do Corinthians incrível grande Luciano muito bom toda equipe do Corinthians né todo mundo é porque gente o que esses meninos fizeram aqui hoje é inacreditável excepcional fixa agora olhando para a galera provavelmente fazendo uma oração agradecendo uma das palavras mais utilizadas no é um esporte incrível inacreditável a campanha do Corinthians gente é emoção demais eu tô tendo dificuldade para raciocinar nesse momento level chorando desabou agora level up vamos ver vamos ver tem cara de notícia e eita será que o spoiler será que foi um spoiler e olha o que eu acho que o Seroc é o pé-quente eu cheguei com o amuleto da sorte aí viu É demais, hein? Duas quedas, dois buias. Cara, meu coração tá... Eu tô aqui passando mal. E olha o que grita. Tá anunciado. Corinthians é campeão. A gente vai confirmar, vai ter certeza disso na tabela. Então, olha só. Pra galera poder liberar o grito de uma vez por todas. Felp, vai daí. É, realmente, Hadzi, que partida sensacional. Incrível é o que o Corinthians fez. E essa partida que aconteceu, como se o universo ajeitasse tudo, né? Mas vamos dar uma olhadinha desde o começo. E eu não vou me prolongar muito, porque eu sei que a torcida quer saber. Vamos dar uma olhadinha desde o começo dessa análise dessa partida com os melhores momentos. Next. Eu diria que é da perfeita. Dranix aparecendo, como eu mencionei lá no começo. Um time perigoso, tem o atual título mundial. A região, né? E aí foi e conseguiu derrubar os russos que estavam fazendo rotações impecáveis. Um time inteligente, firme e calculista. Mas no final, acabaram indo um pra cada lado. A Dranix foi cobrar LGDS. O Rojo ali, o Roro, na verdade, ajudou muito. Conseguiu fazer essa eliminação. E o último jogador que ficou lá escondido no celeiro foram os nossos irmãos, né? O pessoal do Samurai, que foi o responsável por wipar. O último integrante russo, né? Da equipe... O último russo, na verdade, pra conseguir essa vitória. E a gente foi pra esse finalzinho, né? Olha a safe ajudando o Corinthians. O Corinthians tinha a vontade de high ground. Foi, conquistou, preparou o terreno. Fez o setup perfeito pra começar a jogar. E foi isso que aconteceu. A gente vê daqui pra cima a quantidade de eliminações que vai acontecer. O Corinthians foi indo pra cima, como a gente pode ver em sequência. A gente tinha algumas rotações interessantes. E a gente já pulou pra essa safe. Pires com a sua W, dando muito dano. Sendo um jogador importantíssimo pra essa partida. E esse posicionamento que o Corinthians conquistou, como eu disse o Serral lá no começo. Posicionamento é a coisa mais importante do Free Fire. Foi o que eles fizeram. Conseguiram acumular as kills justamente pelo posicionamento. Pires brilhando bastante pra alegria da torcida. E o Corinthians foi brilhando cada vez mais até o final do jogo. Onde você teve essas últimas kills, né? Você percebe que o Pires vai derrubar o último jogador. Vai conseguir contabilizar mais esses pontos contra a equipe da LGDS. E ainda sim, tinha um high ground. A importância da vantagem de terreno. O relevo é importantíssimo. A vantagem, a safe. E aí o level puxa na responsa. Um contra um. Ele derrubou o Naruto, que é o melhor jogador da equipe da Infinity Red. Foi pra cima, tentou rilar o Fixa. E aí puxou na responsa. Falou, eu vou ter que resolver essa parada. E foi pra cima. Garantindo a última eliminação. O Squad Wipe pra cima do Jason, que antes eliminou o Corinthians. Agora ele devolveu, né? Garantindo a eliminação pra cima do nosso urbano. E aí, dando buia pro Corinthians. Sim, a diferença era de 350 pontos. A Rússia caiu lá atrás, na nona colocação. Será que foi o suficiente? Porque o Corinthians conseguiu muitos buias. E o MVP dessa partida, King of the Match, foi ele. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quem foi o destaque? Pra alegria da torcida, não tinha como não ser level up. Pra torcida gritar bastante, level up aparece no momento que precisa. Realmente trazendo ali alegria pra torcida. Garante lá o King of the Match desse game. E agora é o momento que todo mundo quer ver. Vamos dar uma olhada na tabela. Eu quero ver grito, galera. Vamos gritar. Se o Corinthians conseguir. E é isso, galera. Eu quero ver barulho. 2.300 pontos na liderança. O Corinthians consegue o título mundial de Free Fire da Free Fire World Series. Consegue ultrapassar no último jogo o time da Esbornaia, que ficou com 2.190. Laude fez uma campanha um pouco apagada na nona colocação. Mas é isso, o Corinthians é campeão mundial de Free Fire. Antes, a gente ganhou o melhor jogador. É agora o melhor time. Então, realmente, insano. Eu quero ver muita alegria. A galera tem que gritar bastante. Vamos torcer. E é nóis, galera. Vamos ficando por aqui. E a gente vai fazer já com os títulos. Meu amigo. Cadê essa galera? Tá emocionada lá atrás. Calma. Vamos dar um tempinho pra eles. Pode ir. Gente. Vamos conversar antes. Vocês são incríveis. Vocês são incríveis. Vocês são estilo. Vocês são estilo. Já entendi. É estilo. Primeiro... Meia na canela. Fala aí. Fala pro pessoal. Canta. 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 Você tava tentando. Vai. Meia na canela. É, gente. É o seguinte. Eu sei que é uma emoção de todo mundo que tá aqui. Todo mundo era Corinthians nesse momento. Tenho certeza que qualquer, qualquer time tava torcendo pra vocês nesse final de Mundial. Tava todo mundo virando C. Tava todo mundo fazendo C. Tava todo mundo fazendo C. Tava todo mundo gritando Corinthians. Mas antes de vocês levantarem, primeiro eu quero dar o MVP. Queria dizer que é um MVP. Querido, tudo bem? Tá fazendo live? É, stories? Você é um MVP. Você sabia, Nobu? Nobu, MVP do campeonato mundial de Free Fire. Parabéns. Parabéns. E vamos pra entrega de troféu. Mas antes, meninos, eu não quero atrapalhar esse momento de alegria emocionante pra caramba de vocês. Mas manda um recado pra torcida. Só fala o que vocês quiserem. Eu sou brasileiro. Só muito orgulho. Só muito amor. Gravão, prova. Gravão. Eu virei pra eles, eu falei. Se eles avesitam, a gente também vai acreditar que vai ganhar essa bola. O troféu de vocês podem levantar. É todo de vocês. Levanta com tudo. Corinthians. Troféu. Pode pegar de vocês. Corinthians. Time campeão do mundial de Free Fire. Parabéns. Isso é de vocês. É do Brasil. Ficou na nossa casa. Parabéns, Corinthians. Cara, que emoção. Que lindo. Sério. Parabéns mais uma vez. E galera, não sei nem pra onde olhar. Vou olhar pra Gru aqui. Gente, obrigada.